Música Música Eu já peguei minha raluz sobre seu aparelhão Música E quando eu chego do meu som, as a minha pira Me quer botar e trair, botar a rosta pra cima Hoje a casa da brasileira, farra e moeda O lego da piora, hoje a farra de pior E taca, 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 o mundo do céu Descendo e subindo com o copo na mão E taca, 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 o mundo do céu Descendo e subindo com o copo na mão E taca, taca, taca Descendo e subindo com o copo na mão E taca, 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 o mundo do céu Descendo e subindo com o copo na mão Música